Aqui vem o Boom Shakalaka! Tinha feito o quiz, e aí seria trapacear. Mas, Diego, eu esqueci, eu estratei 69 de 74. Então, qual quiz eu decidi fazer agora? Eu decidi refazer o primeiro quiz da história do Boom Shakalaka. Em janeiro de 2017, eu fiz um quiz chamado Top 100 Greatest NBA Players, ou os 100 maiores jogadores da história da NBA, que também era um ranking de acordo com os jornalistas da ESPN, mas que foi lançado em 2016. Então, o que eu decidi fazer? Eu fui lá naquele vídeo, peguei o link, e é este quiz que vocês estão vendo na tela. Os 100 maiores jogadores da história da ESPN, eu tenho que pensar como se eu estivesse em 2016, ou em 2017, enfim. Sem enrolar muito, vamos começar. Start quiz, e vamos lá. Regras de sempre, basta colocar o sobrenome, e tem o ano que o jogador se aposentou. Então, número 1, 2003, a Michael Jordan. Número 2, 89, Abdul Jabbar. Eu devo dizer que eu lembro de algumas coisas, mesmo fazendo mais de 3 anos, eu lembro de algumas coisas, como, por exemplo, eu sei que o Kevin Love está nesse quiz, quer ver, ó. Kevin Love, ele entrou aqui, ó, em 99. Porque era uma época que ele estava bem ali, 2016, campeão com os Cavs, e isso influenciou na galera que fez a lista. Será que eu vou melhor ou que eu vou pior? Eu não sei, porque nessa época que eu já, enfim, já estava acompanhando o NBA, mas 3 anos de bucha claca depois, eu fico revivendo todos os jogadores. Eu acho que eu vou melhor. Aliás, nem lembro quanto que eu fiz naquele, eu vou ter que assistir o vídeo pra comparar depois. Número 4, 96, deve ser o Magic Johnson. 73, número 5, deve ser o Chamberlain. Número 6, 92, deve ser o Larry Bird. 69, é o Bill Russell. 2016, Tim Duncan. 2011, quem é que se aposentou em 2011? Bom, eu vou colocando aqui um jogador, Kobe Bryant. 11, deve ser o Shaquille O'Neal. Olá, João, deve estar aqui. Júlio Zergin, deve estar aqui. Carl Malone, Moses Malone. Jerry West, Oscar Robertson. Eu devo confessar que eu lembro de algumas coisas dessa época, principalmente os primeiros colocados aqui, mas vamos lá. 2019, quem se aposentou em... Ué, mas se o quiz foi feito em 2016, eu acho que a pessoa atualizou o quiz. Eu não ia ter como alguém se aposentou em 2019 e estar aqui, né? Vamos lá, Kevin Garnet. Eu acho que a pessoa atualizou o quiz. Ok, melhor ainda. Vamos lá, Active, deve ser o Kevin Durant. Eu sempre lembro que tinha o Curry. Eu lembro que tinha o Harden no final. Cadê o... 97. Hoje, com certeza, ele está mais alto. Se não me engano, nesse do top 74 que eles fizeram agora, ele estava em trigésimo alguma coisa, o Harden. Vamos lá. Sei lá, vamos lá. Domenico Wilkins. E Lenny Wilkins entrou. Eu gosto de pensar por um time, tipo, Atlanta Hawks, Maravich, Pete Maravich, Domenico Wilkins. Quem mais do Atlanta Hawks? Mutombo? Mutombo. Próximo, Boston. Eu sei todos os times da NBA em ordem alfabética. Boston. Bob Cousy. Havichek. Sam Jones. Kaysen Jones. Sam Jones. Bill Russell já foi. Agora vindo mais pra cá nos anos 70, o Dave Cowens. Kevin McHale. Larry Bird eu já brotei. Robert Parrish. Paul Pierce. Ray Allen. Kevin Garnier eu já coloquei. Mais recentemente, não tem muitos não. Boston. Brooklyn. Brooklyn Nets. Jason Kidd. O Brooklyn Nets não tem tantos jogadores históricos, né? Buck Williams. Não. Vamos próximo. Brooklyn. Charlotte. Charlotte deve ter alguns do Morning. Johnson já botei. Kemba Walker. Não. Acho que foi feito em 2016. Charlotte Hornetson deve ter muita gente. Charlotte Chicago. Bom, Jordan já botei. Pippen. Rodman. Carlos Grant. Não. Aris Gilmore. Chicago, Chicago. Mais recentemente, o LeBron Rose. Não, não tá. Não deve ter mais. Chicago, Cleveland. LeBron já botei. Cary Irving. Não. Pô, tinha o Kevin Love, não tinha o Cary Irving. Acho que o Irving tá um pouquinho na frente na lista. Mas enfim. Mais o Cleveland. Mark Price. Brad Dohery. Não vai estar, né? Não. Larry Nance. Não. Tem o Cleveland. Dallas. Novitski. Novitski. Rolando Blackman. Não. Dallas. Jogadores históricos do Dallas. Jordan Kidd. Steve Nash. Mas eu ia pensar nele no Suns. Dallas, Denver. Carmelo Anthony. Alex English. O Carmelo Anthony aqui tava em 59, mas no de 74 jogadores ele não aparece. Alex English. Alan Iverson. Moutongo, já botei. Denver, Detroit. Azeia Thomas. Joe Dumers. Mais recente, Chelsea Billups. Ben Wallace. Não. Detroit. Mark Aguirre. Não. Adrian Dantley. Foi. Mais antigamente. Aqueles caras antigos do Larry Faust. Tipo os caras da década de 50. Vamos lá. O Dave Bing. David Buescher. Pô, eu fiz a seleção do Detroit de todos os tempos. Quem mais? Ah, o Bob Lanier. Lanier. Detroit. Próximo. Golden State. Curry já botei. Agora vou por Rick Barry. O Will Chamberlain já coloquei. Paul Aresin. Além de Zanã. Chris Malley. Tim Haraway. Não. Mais antigamente. Guy Rogers. Uns caras assim. Eu também tenho a seleção dos Warriors de todos os tempos. Mas eu vou de bem antigo. Depois do Warriors, quem temos? Warriors, Houston Rockets. Yao Ming. McGrady. Olá João, já coloquei. Dos anos 90 não deve ter outro. O Moços Malone já foi. Alvin Hayes. E bem antigamente. Rudy Tomjanovic. Tomjanovic. Não. Desculpa aí o barulho que tem uma obra aqui do lado. Houston Indiana. Reggie Miller. Outro do Mel Daniels. Não. Não vai ter outro do Jermaine O'Neal. Não, porque eu já digitei o check-in O'Neal. Indiana Clippers. Bob McAdoo. Chris Paul. Blake Griffin. Vai estar aqui. Tá. Quem mais do Clippers? Clippers Lakers. Putz Lakers. Tem que vir lá do início da franquia. Elgin Baylor. George Mican. Antes ainda. Tipo Rudy LaRusso. Não. Jim Pollard. Não. Vern Mickelson. Não. É. Lá do início não tem muita gente. Então ali do Elgin Baylor. Jerry West eu já coloquei. Ah, vai. James Ward. Anos 80. Magic Johnson. A do Javar. Michael Cooper. Não. 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 A.C. Green. Não. Não vai estar. Lá ali nos anos 70. Tim O'Neal. O Timberland. Jerry West. O Elgin Baylor. Mais recentemente. Shaq. Kobe. Cachorros. E mais recentemente. Não. Lakers. Miami. Dwayne Wade. LeBron já foi. Chris Bosch. Falamos o Mourley. Tim Haraway. Não vai ter muita gente. Miami. Miami. Milwaukee. Já foi o Abdul Jabbard. Anos 80. Sidney Moncrief. Quem mais? O Yannis não vai estar aqui. Vai 2016. Teto. Não. Jack Sikma. Não. Morris Cheeks. É. Pensei ali no Burks. Mas ele jogou mais pelo Philadelphia. Milwaukee. Milwaukee. Oscar Robertson já foi. Milwaukee Minnesota. Quanto tempo eu tenho? Ah. 2h35. É muito rápido. Não dá pra fazer isso. Kevin Garnet. Quem mais? Minnesota. Já foi. Minnesota. New Orleans. Anthony Davis. Não. Já foi. New York. Walt Frazier. Walt Frazier. Earl Monroe. Patrick Ewing. Quem mais? Willis Reed. Richie Guerin. Não. Orlando. Shaq. Harvey Dwight Howard. Mais. Não. Orlando. Filadélfia. Filadélfia. Iverson. Já botei. Ah. Já botei o Iverson. Will Chamberlain. Billy Cunningham. Charles Barkley. Moses Malone. Maurice Cheeks. Hal Greer. Não, tá? Filadélfia. Phoenix. Barclay. Quem mais? Alvin Adams. Não. Paul Westfall. Vanarsdale. Não. Kevin Johnson. Mais recentemente. Não. Devin Booker. Steve Nash. Stoudemire. Não. Phoenix. Portland. Drexler. Bill Walton. Walton. Mais recentemente. Lillard. O Lillard tava no 74. Mas aqui não tá. Portland. Sacramento. Chris Webber. Sacramento. Antigo. Oscar Robson. Jerry Lucas. Sacramento. San Antonio. Tim Duncan já foi. Parker. Ginobili. Robinson. Gervin. Quem mais antigamente? Ares Gilmore. Já foi. Já foi. Kyle Leonard. Não, tá. Né. San Antonio. Toronto. Vince Carter. McGrady. Nice to the Meyer. Blá, blá, blá. Fora. Próximo. Toronto. Utah. Malone Stockton. Ai, o que tava faltando ali. Malone Stockton. Mais alguém. Mais alguém. Mais alguém. Não. Pete Meravich. Mais antigamente. Utah. Washington. John Wall. Não. Alvin Hayes já foi. Was Unseld. Seld. Eu não sei quantos faltam. Vamos notar a parceira da Nutella aqui. Was Unseld. Quem mais? Mais Washington. Washington vai acabar meu tempo. Deixa eu ver se pelo ano eu lembro de alguém aqui. Putz, tem jogador em atividade aqui. Ih, caramba. Eu não sei. Eu acertei 87. Eu não sei quantos eu acertei daquela vez. Putz, mas faltou gente. É por tempo, gente. O tempo é muito apertado. Vamos acabar. Foi. Congratulations. 87 de 100. 87%. Isto é melhor do que 97% de quem joga. A média é 40. Vamos ver quem eu esqueci. Bob Pettit. Lá no Atlanta Rocks eu não pensei no Bob Pettit. Nossa, eu não pensei no... Eu pulei na ordem alfabética o OKC Seattle. Ou seja, eu esqueci do Gary Payton. Eu esqueci do Russell Westbrook. Esqueci vários caras. A Sean Kemp. Tudo isso é OKC. Paul Gasol. Bernard King. David Thompson. Não pensei no Denver. Grant Hill. Não pensei no Pistons. Estava na minha seleção dos Pistons. Tyne Archibald. Podia ter pensado no Kings ou no Celtics. Dolph Shea estava na minha seleção dos Sixers. Nate Thurman. Está na minha seleção do Warriors. Mark Gasol. Gale Goodridge. Não pensei no Lakers. Enfim. 87 de 100. Aqui tem o quanto as pessoas acertam. Por exemplo, eu acertei o Paul Arsson que só 6% acertam. Mas eu não botei o Westbrook que 67% colocam. Enfim. 87 de 100. Agora eu vou abrir o quiz antigo. Bom dia, meus queridos. Caio do meu de volta. Acho que a câmera está meio embaçada. Mas vamos lá. Quando eu acertei. Acabou. 78. Então, lá em janeiro de 2017, nesse mesmo quiz, eu acertei 78 de 100. E hoje, eu acertei 87 de 100. Ou seja, em 3 anos de Buncha Calaca, eu melhorei 9. 9% do quiz. 3% por ano. Como é um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha. Então é isso. Esse foi o primeiro quiz da história do Buncha Calaca sendo refeito aqui no canal. Melhorei 9%. Tudo certo. Então, se vocês... Eu quero retomar os quizzes, né? E ver se eu consigo gravar direito, porque aquele da ESPN, dos 74 jogadores, eu já desperdicei, porque não tem como fazer de novo. Eu perdi a imagem. Então, se vocês tiverem algum quiz legal aí, me mandem. Eu estava sem computador já faz um tempinho. Voltei ao meu computador novo. Então, agora vão ter vídeos mais editados, mais elaborados. Eu posso gravar a tela de novo para fazer quiz. Me mandem sugestões de quizzes. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo aqui no Buncha Calaca. Valeu!